O presidente Lula dedicou hoje grande parte do seu discurso em um evento em Porto Alegre para criticar o que ele chamou de a extrema direita global. Lula afirmou que o mundo corre risco por causa desse grupo e citou o presidente argentino Javier Milley, a quem comparou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A democracia está correndo risco. Possivelmente porque nós mudamos de comportamento. A esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema. E a direita que fica fora vira contra o sistema. Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo, é o Milley na Argentina. Até o Banco Central ele quer fechar, quer cortar tudo com serrote. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é negação até hoje, ele não reconhece a derrota dele. Alexandre, que Lula tem uma fixação com Jair Bolsonaro, já sabemos, né? Agora será que vai virar para Javier Milley também agora, Alexandre? Ele não consegue em breve, e André Ventura também. O interessante é que tem esse chavão, né? Não existe direita, é extrema direita ou ultradireita, não existe. Tem esquerda e tem direita. Tem os liberais e tem os estatistas, os estatizadores, os que acham que o Estado tem que interferir na vida de todo mundo, das empresas e das pessoas, que, por sua vez, sustentam esse Estado, que não presta bons serviços públicos. O Milley representa o liberal. Que o Estado não pese, a não ser, exista com a leveza que lhe dê agilidade para prestar bons serviços públicos, na altura dos impostos que as pessoas pagam. E que o Estado não seja a causa de inflação. Ele mesmo está vencendo a inflação. Já fez um livro explicando como vencer a inflação, ele está vencendo a inflação na Argentina. O Milley é um péssimo exemplo para o Lula. Esse é o problema. Está lá, meu Deus do céu, o que esse cara fez, o que está fazendo, o que Bolsonaro fez aqui, as pessoas começam a comparar, fica mal. Então, ele não tira Bolsonaro da cabeça, ele não consegue, ele mesmo confessou. Não consegue. Cada vez que ele pronuncia o nome de Bolsonaro, o Bolsonaro se torna o sujeito das principais frases de Lula. E ele está fazendo propaganda, está mantendo nas mentes a lembrança do nome Bolsonaro. É uma coisa que está muito marcada. Agora, eu não vi imagens dele na rua, o povo em cima, aquela pessoal ovacionando o presidente do Brasil, o pessoal que votou nele. A gente não viu. A gente sempre vê esses discursos em recinto fechado, com o pessoal lá atrás achando maravilhoso falar em serrote para serrar o Banco Central, sei lá. O Banco Central, aliás, tomou a iniciativa essa semana, lá na Argentina, de baixar os juros. E os senadores cometeram o erro estratégico, parece que são poeiris, agora eles são os responsáveis se alguma coisa não der certo. Votaram contra o pacote de Milley, poderiam ser bem mais astutos, aprovar o pacote de Milley, depois, se não der certo, Milley é culpado. Agora, se não der certo, são os senadores que votaram contra, se não me engano, 47, algo assim, eu não lembro bem o número. E o presidente Lula, então, está incomodado com o crescimento da direita. Não esqueçamos que extrema direita e extrema esquerda são mais semelhantes entre si do que a direita e a esquerda e o centro dentro da democracia. É o gosto que o Alexandre falou, né? Lula está incomodado com o crescimento da direita. Claro, com Bolsonaro. Ele sabe o tamanho do que ele chama de os progressistas que o apoiam, que são os da extrema esquerda. O que me espanta no Lula cada vez mais é o seguinte, Nelson Rodrigues disse nos anos 60 que os idiotas tinham perdido completamente o pudor, a vergonha, e que ele já não, mesmo babando na gravata, eles estavam por toda parte e orgulhosos na sua própria condição. No Brasil, ainda bem que o Nelson Rodrigues não viu o Brasil da nossa época. Os idiotas estão por toda parte e na presidência da República. O Lula é o ignorante mais desinibido que eu conheço. Peça a ele, de terror, presidente, estamos numa prova aqui improvisada pelo Enem. Escreva dez linhas sobre sistema. O que é sistema? Ele não sabe. Ele não sabe. O projeto criminoso do poder que ele tem é muito simples. É ganhar dinheiro. Meter a mão na Petrobras. Tomar conta de tudo. Se meter na Vale. É o que ele tem feito. não pagar o dinheiro que a Petrobras tem de pagar aos acionistas minoritários, pagar dividendos. A Petrobras não paga. Começa a dizer que precisa tirar dinheiro da herança dos ricos. Outro dia o Haddad diz que é bom que o herdeiro não ganhe nada, porque assim ele vai ter que trabalhar. Olha o raciocínio dessa turma que está no poder. O Lula é uma besta. E eu vejo o sorriso idiota da turma atrás. Eles gostam de ouvir o Lula falar. O Lula fala tanta bobagem que a gente não tem tempo para comentar como se devia a bobagem de hoje, porque amanhã vem outra. E não comentamos direito a de ontem, de anteontem. Por exemplo, falamos muito pouco sobre os 750 milhões de brasileiros que passam fome segundo o recenseamento do próprio Lula. O Lula, durante o governo dele, disse que tinha acabado com os pobres. A Dilma disse que acabaram com os miseráveis. E ainda disse que restava... Eu até comentei. Então, eu estou vivendo em outro mundo. Eu vejo miseráveis na esquina. Pedidos bola. Aí ela disse que só não... Como as tribos isoladas na Amazônia, elas só não podiam ajudar os miseráveis que não eram encontrados pelo poder público. Se escondiam da mesada, provavelmente. Essa é a Dilma. A Dilma e o Lula nasceram um para o outro. Deveriam ser mais que sucessores. Formariam um bom casal. Pois bem. O Lula, ele tem que explicar o que não está fazendo. Tem que explicar o que diz e segue em frente. E agora dá palpite. Na Argentina, onde estão acontecendo coisas. O Millet está fazendo coisas. Ele deveria se preocupar. Eu que não dou maior importância a pesquisas. Eu ficaria preocupadíssimo no lugar dele se todas as entidades que promovem pesquisas, sendo simpáticas ao Lula, gostam do Lula, todas mostram a queda da popularidade do presidente e o aumento da rejeição. Por quê? Porque ele não fez nada. Vamos tentar aqui com boa vontade. Qual foi a realização, a boa frase dita pelo Lula, qualquer coisa que sirva para marcar a passagem dele pelo poder. Nada. Nada. Tem nada na cabeça. E o pouco que tinha, agora foi piorado pelo que ele ouve da Janja.